Olá meu povo! Bem-vindos a mais um episódio de Digimon World 2 No último episódio conseguimos finalmente passar pelo domínio do Drive Derrotamos o perduramon e estamos de volta depois de um longo caminho Vamos passar nos outros lugares Aqui, os outros só fazem deixa a gente entrar Ah, é somente as florzinhas daqui podem entrar Nada de novo aqui Vamos ver a gente para aqui Ah, eles ainda tem alguns itens Só energia Ah, isso aqui é rir Ah, eu acho que isso aqui é rir Ah, essa aqui é rir Ah, essa aqui é rir Ah, essa aqui é rir Nossa, vamos comprar mais alguns deles Vamos falar com a chefe, e aí chefe, resolveu esse problema que você mandou fazer? Ah, encontrou o bandido, eu terminei o domínio do drive, e derrotei ambos os chefes Ah, bom, infelizmente não encontramos o bandido que roubou parte do gerador Entendo, eu continuarei com a pesquisa pelo bandido, boa sorte aqui, depois vou esperar boas notícias Bem, aquela coisa que sobrou... Ah, eu não voltei no domo lá né Vamos pro... Coiseu? 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Oh, você entrou nesse torneio também? Eu tenho sorte de ter conseguido chegar no segundo round pro favor. Pega leve comigo. É hora de pôr o batalhão! Boa sorte! Abre! 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 Aplausos! 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 Album do submers clochka. Aplausos! Aplausos! frick cube! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau! O que é isso? Tchau, tchau. A MENSAGEM E A MENSAGEM A BELA A MENSAGEM 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 Droga, como eu pude perder para você duas vezes, eu posso te derrotar Isso não acontecerá de novo, eu devo derrotar você e me tornar o herói. Petrano, seja tão duro consigo mesmo. Da próxima vez eu serei o vencedor, não esqueça. Bem, eu vou derrotar você. Desenvolvendo você, você pode ser um novato em 3. No meio da parte, eu vou derrotar você. Eu vou derrotar você e eu vou derrotar você. Parabéns, Akyla. Agora você é um membro novato em Ranking 3. Brinadão, agora eu sou um novato, eu tenho muito potencial, você tem muito potencial, treinador, que tal prêmio para vencer, um barco de brinquedo, opa, barco de tudo, opa, você ganhou um barco de brinquedo que está feliz, é, porque isso aí deve dar para a gente, vamos ver se ela está trocando algum, acho que eu vou no domo do, lá da Langemon, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Toda volta ao bugar seu isodinimon, seu DP vai diminuir-se porque passarão. quando o dp aumenta alguma coisa acontece, sabia disso? mas o que exatamente acontece eu não vou lhe dizer você tem que descobrir, eu sei que a melhor devolução é quando o dp mais alto for mas pra isso o único medo de aumentar é dando item Esculpa Germão, eu quero perguntar uma coisa o que você gostaria de saber, seu treinador vai você sabe alguma coisa sobre um lugar chamado Domo Device? o que aconteceu foi que parte do gerador do gerador de corso foram roubados estou procurando por um bandido e o bandido teve uma coisa a ver com o Domo Device isso é um problema você sabe sobre a revolta dos cavaleiros de sangue que aconteceu há 30 anos na cidade? o Domo Device foi criado por pessoas que deixaram a cidade durante a revolta de fato nós também deixamos a cidade e começamos a viver aqui ao mesmo tempo todos aqueles que deixaram a cidade tentaram se esconder onde eles moram agora isso é porque nem mesmo eu sei onde o Domo Device foi ah entendo, mas você não sabe então tudo que eu tenho que fazer é achar aquela garota Kim Kim? eu conheço ela ela para aqui as vezes, de vez em quando ela estava aqui há um tempo atrás ela estava perguntando sobre um domínio onde o antigo artefato estava escavado eu disse ela sobre o domínio Drive e o domínio Web realmente? então eu irei para esses domínios nesse momento ah, meu não pô, acabei de chegar ali eles oh, meus extintos querem a loucura, mas eu não me entregarei aos desejos eu vou fazer isso um problema a mesma fresqueira do outro Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.